Hoje é tudo no Caputelo A gente é doido, a gente é doido pra você stimmt com isso mas a Barbara precisa brincar ó badoille, nós o cê éilo que pode tacar ó badoille, a badoille ska te vão trabalhar já para a b2 e ela vai Ohhh na B2 ela vai se éner como é o cê éilo que pode tacar na B2 ela vai se relacionar ela vai se atracada Ela quer ridiculously, ela quer f** dela ATX Ela quer um seni, ela quer f****, ela ATX Ela quer um situ, ela ATX Ela oba a sua cacapa tomando CL Ela oba a sua cacapa tomando CL Ela abata a nossa cacapa, bota a sua cacapa Què uja Q2 Bete o s**é Flóvia 2 Então não precisa brincar Ó o cérebro que pode tacar Ó a mano precisa brigar Ó o cérebro que pode tacar Na B2 ela vai se atre Senator Na B2 ela vai se atre erra경ada Na B2 ela vai se atre erra경ada Na B2 ela vai se atre erraga Ela quer o BN, ela quer o CME Eis o BN na B2 Ela quer o BN, ela quer o CME Ela quer pudê ela na B2 O cara quer o CME Ela quer кровять O BN no B2 Ela quer foge O BN no B2 Toma socada da nossa tropa